Boa noite gente Esse daqui é um vídeo só pra explicar melhor Sem aquela bagunça de muitas cores Sem a gente entender direito Como que vai fazer o movimento Então Esse é o Hex Cube Parte final E Depois eu vou fazer Montando todas as peças Direitinho Mas eu queria fazer Esse vídeo menorzinho aqui Mais detalhado Mostrando então Como é a movimentação Das peças e o que é que elas fazem Bom A intenção aqui É trazer aquela peça cor de abóbora E colocar Aqui Então eu vou trazer aquela peça De cá Colocar aqui Ok Então nós já sabemos Que este Algoritmo Essa movimentação Que nós vamos fazer Ela troca As duas peças Superiores Uma do lado esquerdo Uma do lado esquerdo Da face da frente E uma do lado direito Da face de cima É isso que o algoritmo É isso que o algoritmo faz A posição Ela pode ser invertida Também Em vez de a gente Girar Essa peça Aqui Se essa peça amarela Estivesse do outro lado Ou seja Se estivesse Na parte superior Do lado direito Em vez De girarmos Ela Aqui assim Iríamos girar Assim Ok E aí logicamente Se a parte Se a peça amarela Estivesse do lado direito A peça cor de abóbora Deveria estar Do lado Esquerdo Ok Mas como não é o caso Nós vamos mostrar Nessa situação O que que ocorre E como que nós Fazemos essa troca Então Primeiro Nós Levamos Essa peça Para colocar lá Nessa posição aqui Então Nós Nos concentraremos Nessa parte de cima Traremos ela Aqui para frente E o que era em cima Agora passa a ser A nossa frente Ok Colocamos o cubo Assim um pouquinho De lado Para a gente ver Também ter acesso A essa face Azul Que vai ser importante Aqui para nós Então nós levamos Agora Né A peça Laranja Junto com a peça Amarela Como se ela fosse Uma flecha Né Ou seja Ela vai Mostrar o sentido Que ela vai girar Então para ficar bem Claro É A ponta Da peça Cor de abóbora Que age Como uma flecha Ela tem que girar Para cima Ok Ela vem para cá Se fosse Se fosse um cubo físico Nós iríamos segurar Na outra ponta Na ponta Do lado esquerdo Para fazer Ele girar Enfim Levamos ela Para cima Não vamos Perdê-la de vista Então A peça Que nós queremos Trocar É a que está Do lado esquerdo Na parte Superior Na parte De cima Aqui E giramos Ela Lá para trás Do cubo Né Fazemos Essa movimentação Aqui Levamos ela Lá para trás Ok E aí voltamos A gente sabe Que no cubo E quando a gente Quer trocar a peça A gente faz Um movimento Depois desfaz Então Como movimentamos Primeiro Esta camada Aqui Agora nós Voltamos Ela Voltamos Em segundo ponto Nós Levamos a que estava Lá em cima Lá para trás Né Então trazemos Lá de trás Novamente Ok Então nós Vemos ali A peça Cor de abóbora Junto com o centro Cor de abóbora E Se contrapondo A peça Amarela Que está aqui Ok Vamos agora Trazer Só para Vou virar aqui Só um pouquinho Só para Ter bastante clareza Nós vamos pegar Essa parte Cor de abóbora Que está Embaixo E trazer ela Aqui para o lado Azul Ok Ó Giramos aqui Para o lado azul Ok E agora Nós vamos trazer As duas peças Que nós queremos Modificar Para encaixar Nessas duas peças Cor de abóbora Aqui Ok Ó Trazemos aqui Pronto Encaixou Já temos Temos quatro peças Cor de abóbora Encaixada E agora Nós Levamos Essas quatro peças Para a parte Da frente Do cubo Que é essa aqui Ok E ela vai trocar De lugar Com essas duas peças Inferiores aqui Que também são Laranja Né Ou cor de abóbora O cor de pôr do sol Que seja Então trazemos aqui Tracemos aqui Ficou encaixadinho Né Direitinho Né E agora Nós Vamos Arrumar O cubo Que Ficou meio Desfeito Né Ó Então essa parte Vermelha Aqui Ó Nós vamos Encaixar Levá-la aqui Para cima Encaixar Com as outras Três peças Vermelhas E a parte Branca Vai Né Se encontrar Com as outras Peças Brancas A parte azul Já foi Refeita Também E agora Finalmente Nós levamos Para baixo Em oposição A face Vermelha Né Levamos aqui Para baixo Essa parte Ficou de abóbora Que nós já Organizamos Ela Ok E aí Com bastante Tempo Eu demorei Muito tempo Que eu parei Fazer outras Coisas Deixei aqui Direitinho O cubo Parado Aqui Para poder Fazer esse vídeo Aqui Então É assim Que nós Montamos Ou pelo menos É assim Que ocorre A movimentação Né Do Hex Cube Do Hex Flower Flower Hex Cube Cada um Fala Um nome São muitos Nomes Para o mesmo Cubo Eu já me Perco Né Então Vamos fazer Depois Um novo Vídeo Né Mostrando Passo a passo Aqui Como que se trocam Essas pétalas As pontas O chifre As penas Os espinhos Cada um Fala Né De um jeito Aqui Né Os pontos Cardeais Vou fazer Um outro Vídeo Mostrando Passo a passo Como é Que eu faço Isso Mas Eu quis Fazer Esse vídeo Específico Daí Para Ficar Bem claro Como é Que é Essa movimentação E sem Aquela confusão De muitas Cores Trocadas Né Se você Achou Interessante O vídeo Dá um Joinha Não se Escreva Se Descrever Né Se Escreve Aí E Se você Achou Que o vídeo Pode interessar Alguém Faz essa gentileza De compartilhar O vídeo Ok Um abraço